Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não conhece, meu nome é Aisha, eu sou a Aisha Juntos a nós vamos usar as cais em mente, tá bom? Hoje a gente vai trazer o Riet, do menor Todd, novamente Vida de um menor bandido, tá bom? Eu expliquei bastante nos comentários aí Então, bora pro Riet Esse é o mundo de jovem tralha Olha o nosso, nossa, essa é a sensação Vamos lá, pessoal, aqui Da favela você sabe nós saímos Adoro os tentos junto com meus amigos Voltar de mar, que eu ando com muito estilo Perdoe o dinheiro e essas armas comigo Essa é a vida de um menor bandido Perdoe Deus, essa vida que eu vivo Tudo bem, tá tranquilo A infância foi difícil Tudo bem, tá tranquilo A minha vida foi difícil Mas você não quer problema com esse menino Viemos da rua vendendo droga Nós trocamos tiro Terminamos desde menorzinho E até o dia da minha morte Um suíço Não liga Eu perdi todos meus amigos Me diz então, é nó Porque eu vou querer ser seu amigo Morte, jogador, escamosinho Meu mano, Messi Tu se foi, eu não acredito Jovem de coração partido Usando drogas, ado amenizo Problemas, eu de tudo com tudo isso Quero ver minha carreira cair Uma rea vivendo um jeito mais difícil Entenda isso Da favela você sabe Eu não tô sempre trazendo essas letras Tipo, da realidade dele Mano, é bem profundo Na moral E tipo, tem uns inscritos nossos Que falam assim Ai não, ele não imita gringo Não, não imita gringo Só que ele tá muito nessa pegada Tá ligado? Acho muito bonito Porque a vibe do clipe dá uma Só que a letra tá falando da realidade dele Me toca muito essas músicas Me toca muito essas músicas Eu pressiono bastante Tensendo a letra Tem umas que eu escuto Só pra dançar Só pra curtir Mas Tá maneiro essa letra É isso Nós saímos Agora eu estanto junto com meus amigos Roupa de mar que eu ando com muito estilo Tenho dinheiro e essas armas comigo Essa é a vida de um melo bandido Perdoe Deus essa vida que eu vivo Tudo bem, tá tranquilo A infância foi difícil Tudo bem, tá tranquilo A minha vida foi difícil Se eu digo que tu é meu mano Eu vou matar por você Então não diga que é meu mano Se por mim não vai morrer Minas se eu digo que eu te amo Eu me daria por você Essa porra eu tô tentando Mas só que você não sabe Eu vou mudar Isso tudo dá a volta Por cima eu sou o meu Notem Porra eu vou fazer Paulo, realmente Realmente a letra dele é muito profunda Porque ele sempre vai falar Sobre as mesmas coisas Que é basicamente a realidade dele Só que ele coloca Numas frases muito impactantes Eu acho muito top mesmo Muito, muito, muito Muito foda Você não tinha entendido Quando eu falei desde a primeira, né? Não Você não tinha entendido nada Você não tinha entendido nada Você não tinha atenção na letra Não Eu pensei debochando a minha cara Desfalitadamente Não, não Eu tava debochando mesmo Só que Tipo assim, mano É muito É triste A música dele Só que ao mesmo tempo Ele coloca na parada Eu nunca tive nada Eu só tinha mensagem Hoje eu sou o moleque As crianças se inspiram Pra todo menor Jovem tralha Nós viemos de baixo Da vida louca Você não pode desistir Tá ligado, né, mano? Esteve pra cima, porra É a tropa do T Essa é a vida de menor bandido Esse é o mundo do Jovem tralha Da favela você sabe nós saímos Agora os tento junto com meus amigos Roupa de marcando com muito estilo Perdi o dinheiro e essas armas comigo Essa é a vida de menor bandido Perdoe Deus essa vida que eu vivo Tudo bem, tá tranquilo A infância foi difícil Tudo bem, tá tranquilo A minha vida foi difícil Porque você espera uma coisa E quando vê a outra Ao mesmo tempo que é bem bonito Ele me lembra muito melhor Ele nunca vai tirar na minha cabeça Que ele me lembra muito melhor Tanto a letra Quanto o estilo de clipe É, é bem parecido mesmo Bem parecido É bem Trap estilo gangue americano É, é isso mesmo Nossa, meu peito Tinha bem profunda Tinha bem na hora Coloca o clique que vocês acharam Desse clipe E o react de vocês Segue a gente nas redes sociais No Spotify Lá no Instagram Curte, compartilhe E se inscreve, tá bom? Os reacts estão ficando mais curtinhos Porque Como vocês veem A gente tá no estúdio Então Depois disso A gente vai fazer a sessão E tal Tudo certinho E sai E é isso Tá bom, pessoal? Comenta aqui a música Que você quer E também o que vocês acharam Dessa música E sempre que vocês Recomendam um artista Como eu falo A gente conhece Através de vocês Então o menor T no início Eu não entendia muito Não gostava muito Da música dele Só que depois que a gente Foi escutando E também Prestando mais atenção Na história dele E na realidade A gente foi Se aprofundando Mais no artista Aí acabou pegando empatia E agora Nosso canal basicamente É mais menor T Do que qualquer outra coisa Tá bom? Então É isso Curte, inscreva no canal E tchau